É lógico que meu estado é caótico Não dava pra ser diferente Pra que fazer isso com a gente? Eu sei você fez de propósito Destruiu meu psicológico Fiz sua boca deixando pra alguém Isso não me fez bem Tô perdido na rua Cheio de lembranças suas Eu não sei se eu vou pro aeroporto Ou pra rodoviária Telefone tá fora de área Minha vida já perdeu o rumo Eu não sei se eu vou daqui pra frente Ou volto de carona Dessa vez cê me jogou na lona Coração tá em cima do muro E a saudade do peito acabando com tudo Bate forte Eu sei você fez de propósito Destruiu meu psicológico Fiz sua boca deixando pra alguém Isso não me fez bem Tô perdido na rua Cheio de lembranças suas Eu não sei se eu vou pro aeroporto Ou pra rodoviária Telefone tá fora de área Minha vida já perdeu o rumo Eu não sei se eu vou daqui pra frente Ou volto de carona Dessa vez cê me jogou na lona Coração tá em cima do muro E a saudade do peito acabando com tudo Bate forte Eu não sei se eu vou pro aeroporto Ou pra rodoviária Telefone tá fora de área Minha vida já perdeu o rumo Eu não sei se eu vou daqui pra frente Ou volto de carona Dessa vez cê me jogou na lona Coração tá em cima do muro E a saudade do peito acabando com tudo